O presidente do Conselho Estadual de Educação, professor Flávio de Castro, jamais poderia imaginar que seria jogado num vulcão de pressões, exigências e demandas inconciliáveis. Algo que requer dele ações que nenhum estudo, nenhuma pós-graduação seria capaz de ensinar. Com paciência, resignação e senso de responsabilidade, tem agido com rara qualificação. Merece elogios públicos pelo atendimento refinado aos profissionais de imprensa, estabelecendo um canal de comunicação aberto ao diálogo. Não se deixando levar por arrombos capazes de comprometer a saúde dos alunos e com humildade sob pesar os prós e contras, agindo com muita consciência social. O senso de crítica que permeia a natureza jornalística nos leva a poucos momentos dignos de reconhecer figuras públicas, merece elogios olho no olho. Estou convicto que o professor Flávio é o caso raro do homem certo, no lugar certo, no momento que se exige coragem e dedicação.